Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Você já imaginou viver sem energia elétrica nos dias de hoje? Difícil, não é mesmo? Pois é, mas no Brasil uma pequena parcela da população ainda não tem acesso à eletricidade e para acabar com a exclusão elétrica no país, o governo federal criou o programa Luz para Todos. Para falar sobre esse assunto estão aqui comigo Aurélio Pavão, diretor do programa Luz para Todos e Rúdiva Nels, professor do curso de Engenharia de Energia e diretor de Desenvolvimento e Integração Regional do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília. Muito obrigada pela presença de vocês. Bem, antes da nossa conversa, a gente vai assistir a um vídeo produzido pela TV NBR. A nossa equipe percorreu o país para mostrar os impactos do programa. Vamos acompanhar. Depois de ver que está socado dentro do mato, a base da lamparina, não é fácil. Você mudou da água para o vinho, né? Música Se não fosse a energia, eu teria ido embora para a cidade, procurar um meio melhor de sobrevivência. E daí meu velho ficou tão feliz que ele soltou uma caixa de calder tão bom dia aqui, quando clareou a luz aqui, ó. Com a entrada dos eletros domésticos, outro tipo, máquina de lavar roupa, essas coisas, isso facilitou mais. Música Minha produção antes era muito difícil, porque eu criava 300 pintos e tinha muita dificuldade com a questão da iluminação, a questão de fazer a ração, porque tinha que estar misturando a ração na mão e os pintos de noite tinha que iluminar com uma bateria de carro e sempre descarregava no meio da noite. E aí os pintos ficavam no escuro e demoravam muito para terminar o seu desenvolvimento. Música A gente já tinha até pensado, se não chegasse essa luz e essa estrada para nós conseguirmos, nós iríamos desistir e ir embora. Mas nós temos tudo conforto, porque nós temos a luz, temos nossos frizzes, temos nossas geladeiras, temos nosso ventilador, e todas as coisas que precisam funcionar com a luz. E eu acho que é qualidade de vida isso. Música A gente não tinha onde colocar os peixes, tinha que pegar aqui, colocar numa bicicleta ou algum lugar, levar para o Santerezinho, no congelador de alguém, ou para a Foz. A gente conserva, por sinal a gente valoriza mais o produto, né? Porque quando nós pegava ele e não tinha como manter, teria que vender, meio dar de graça. Música Quando ela chegou, ela trouxe esse impacto e essa grandiosidade de nos trazer os cosméticos juntos. Bom, aqui a gente produz o sabonete em barra, o sabonete líquido, o shampoo. Isso influenciou muito no cotidiano dos jovens, até de nós adultos, que facilitou o nosso meio de contato via internet, telefone celular. Música Quando a energia chegou, bom, agora é o seguinte, como a coisa estava difícil, agora ficou mais fácil, a gente vai colocar o barra. Porque aí tem os procedimentos, como a gente gelar uma bebida, tem como gelar uma carne, uma água, tá entendendo? Através desse investimento é que puxa o outro investimento. Música E hoje eu vivo do que eu produzo aqui, mas só vivo aqui por causa da energia. Música Bom, são 12 anos de muitas histórias, né? Aurélio Pavão, eu começo com você, enfim, queria um panorama geral do programa, como é que ele funciona, onde está presente, quem são essas pessoas atendidas? Carla, o programa surgiu exatamente para atender essa população que vive no meio rural, que no censo de 2000, eram 2 milhões de famílias sem energia elétrica. E nós sabemos e vimos pelos vídeos, né? Que a energia elétrica é o principal vetor de desenvolvimento para que essa população possa gerar renda e desenvolvimento local. Então o programa, ele surge com dois objetivos. Primeiro, antecipar o acesso à energia elétrica, buscar a universalização do acesso à energia elétrica. E o outro objetivo era permitir que essa população gerasse renda e produzisse desenvolvimento. Essa população, alvo do programa Lúcio para Todos, recebe de 3 a... desculpe, de 0 a 3 salários mínimos. Esse é o objeto ou objetivo do programa. Agora, quantas pessoas ainda sofrem com a exclusão elétrica no país? Vocês já fizeram esse cálculo? Olha, levantamentos preliminares ainda não estão concluídos, porque a ANEL está agora num processo de revisão dos planos de universalização das distribuidoras. Apontam que ainda existem no país cerca de 500 mil domicílios sem energia elétrica, principalmente localizados na Amazônia. Professor, o que esse número representa para um universo como o Brasil? Bom, o Brasil, que é um país continental, né, que tem várias realidades. Tem o Brasil do Sul, tem o Brasil do Norte e também tem o seguinte, é que com a chegada de Lúcio para Todos no campo, também muita gente que antigamente morava na cidade também voltava para as suas origens. Então, esse número, certo, de 500 mil, certamente vai crescer, porque a gente sabe que tem todo o movimento de gente que volta para a zona rural, porque tem agora uma oportunidade lá para ter uma vida mais tranquila com a energia. Bom, falando em vida mais tranquila, né? Aurélio Pavão, o que muda na vida das famílias? É uma verdadeira revolução? É uma verdadeira revolução. No primeiro momento, permite que a população faça uso de equipamentos e utensílios e eletrodomésticos, que é comum na vida das famílias no meio urbano, como refrigerador, como televisor, e depois, imediatamente, começa a fazer uso da energia para a produção. Também muda nos aspectos de permitir que a comunidade acesse os estudos no período noturno e também acesse os serviços de saúde, principalmente. Então, muda radicalmente, estimula o comércio local. Então, é uma verdadeira revolução. Então, vai muito além de bem-estar e conforto, né, professor? Você viu na reportagem várias cenas de pessoas começando a produzir melhor aviários, agregar valor à produção local. Tem a história do peixe, né, que a pessoa não podia vender um preço justo porque não tinha como preservar. Então, tudo isso aqui, ou seja, a energia está muito ligada ao desenvolvimento. A gente não sabe o que vem primeiro, se a energia é elétrica ou desenvolvimento. Essa é uma coisa que vem paralela. Bom, uma das coisas que vocês já citaram é a questão do êxodo rural, né, até o movimento inverso, né, as pessoas voltando. Mas o que mais ganha com a chegada da eletricidade? O que a gente poderia destacar, assim? O que é mais importante? Antes da energia elétrica, como o professor disse, havia um certo desenvolvimento mais limitado. O processo de produção, um processo ainda artesanal, né, e que não permite, né, que a comunidade possa ter uma produção mais mecanizada, né, e depois até talvez ter uma produção mais, um passo mais adiante, industrializada, né. Então, acho que o passo principal é trazer essa população para o século XXI, né, produzir, né, de uma forma, assim, mais organizada, com escala, e além de colocar essa população no mundo, né, começa a ter acesso à informação, estão aí, né, a internet, a televisão, o celular, que permite com que essa população seja inserida finalmente na economia e no mundo mais globalizado. Bom, e quem ganha também a área da educação, né, porque aí você pode estudar à noite, você tem banda larga nas escolas, pode até pensar numa educação à distância, enfim, aí se abre um leque de oportunidades, né. O termo inclusão elétrica é um termo muito usado também, também como eu tenho inclusão digital. Então, certamente, a energia propicia isso. Eu desafio para estender a espectácia do Brasil, porque, infelizmente, ainda há lugares onde não chega essa necessidade tão marcante do século XXI. Aurélio Pavão, qual é o papel de cada um nesse programa? Enfim, o governo federal injeta recursos, mas, enfim, qual o papel da prefeitura, do governo do estado, das próprias concessionárias? A obrigação de levar a energia elétrica é da concessionária, né. O setor elétrico é um setor muito bem estruturado e regulado. Então, o atendimento tem que ser feito pela distribuidora de energia elétrica. Então, o cidadão, ele tem o direito, já estabelecido pela lei 10.438, que é de 2002, a ter acesso à energia elétrica e cabe à concessionária atender o pedido. O Luiz para Todos, ele veio no sentido de ajudar a antecipar esse atendimento. Então, alocou recursos de 22 bilhões reais do governo federal para que ajudasse a antecipar. Então, essa população que ainda não tem energia elétrica, ou vai ser atendida com o Luiz para Todos, ou vai ter que ser atendida pela distribuidora, pela obrigação de universalizar. Então, o papel principal é sempre da distribuidora que depois continua fazendo o atendimento, obedecendo todas as especificações e exigências da Agência Nacional de Energia Elétrica. Primeiro, uma parte, é que tem que saber que, para a distribuidora, para atender essas populações, ela olha para aquele consumidor e vai ver se é negócio a atender. Porque, afinal, é uma empresa que gera ou distribui energia elétrica e quer vender a sua energia. Então, quando ela percebe que alguma população não tem um... não seria um mercado atrativo, ela não vai fazer o investimento por conta própria para atender. Então, sempre tem essa tensão entre atender quem está muito longe, certo? E atender um mercado que é muito mais interessante para ela, que é o mercado mais... mais... na cidade. Então, o Luiz Patora vem para isso, vem para provocar essa expansão do atendimento, colocando recurso público para poder subsidiar isso aqui. Agora, sempre uma relação de negócio da distribuidora. Ela quer vender para quem pode comprar. A gente sabe que tem muita gente que mora muito longe, que não é muito atrativo para a distribuidora. Mas tem demanda, tem consumidor para consumir. Tem, tem. Agora, quando a gente olha o Brasil como um todo, se a gente ver se é atrasar, onde é muito longe chegar, onde é muito difícil chegar, o custo é muito alto e também, como não é negócio, eles ficam lá para o fim da fila, infelizmente. E como é que a gente equaciona isso aí? É o Estado, né? Por isso que tem o programa de platô. O professor levanta um aspecto bastante importante, e é principalmente aí que entra o recurso público, né? Entra como subvenção para poder fazer os investimentos, né? E também fazer a cobertura dos custos de operação e manutenção desses sistemas, principalmente na região amazônica, né? Essa população que está mais distante, custa muito mais caro, né? ser atendida, tanto do ponto de vista da instalação do sistema, como de operar e manter o sistema. Então, os recursos alocados são exatamente para isso, né? E o programa Luiz para Todos, ele faz uma análise dos custos, né? Para esse atendimento e faz a alocação da subvenção para as áreas mais pobres e que mais necessitam para poder atender essa população. Professor, como é que o senhor avalia o programa como um todo? Enfim, ele cumpriu sua missão? Ele precisa, enfim, zerar essa exclusão elétrica? Que avaliação o senhor pode fazer para a gente? Sem dúvida, de 2003, 2002 para cá, começou com a lei, depois com o programa, por meio de um decreto, foi um sucesso porque levou a energia para uma população bastante expressiva. É referência no mundo, quando você olha em termos de programas de eletrificação rural. Agora, Brasília é muito grande. Brasília é muito grande, é quase um continente, e tem muito ainda a ser feito. Agora, a experiência do Luiz para Todos também pode ser comparada também com o programa, por exemplo, de Bolsa Família. O mesmo envergadura em termos de transferência de renda, porque permitiu que as pessoas ficassem no campo. Sem dúvida, é um sucesso. Mas precisa avançar para atender aquelas regiões que ainda não têm energia nos seus domicílios. E o que está sendo pensado por parte de vocês nessa área? O nosso principal desafio agora, Carla, é entrar na Amazônia em escala. Nós fizemos, ao longo do programa, os atendimentos, principalmente com extensão de rede, e agora o desafio é entrar na Amazônia. E para entrar na Amazônia, nós desenvolvemos juntos, com as universidades, pesquisas e implantação de projetos, que a gente chamou de projetos pilotos, para testar tecnologia e gestão dessas tecnologias. E o resultado foi que a tecnologia mais apropriada a ser utilizada para atendimento a essa população é a energia solar. Por quê? Somos um país abundante no sol, geração solar, e é uma tecnologia que já tem um domínio no Brasil. Então, vamos adotar a tecnologia solar para levar energia para essa população que ainda não tem na região amazônica. e outra decisão importante, que foi com a edição do decreto 8493, agora recente, que vai nos permitir facilitar, contratar esses atendimentos para que a gente possa dar escala à região amazônica. Para até 2018, nós temos uma meta de atender 26 mil famílias na região amazônica. Bom, 26 mil famílias, como é que só avalia esse número, professor? É um número bastante conservador se a gente olha pelo tamanho do Brasil. Pelo que eu entendi, são 26 mil famílias com energia solar fotovoltaica. Se a gente olha, por exemplo, só no município pequeno da Amazônia, a gente vê que a demanda é muito mais que isso. E a gente vai assistir agora uma outra reportagem da TV NBR sobre o programa Luz para Todos. O repórter Leonardo Meira mostra o que mudou em comunidades indígenas e quilombolas lá de São Paulo depois da chegada da energia elétrica. Vamos então acompanhar. Uma vida simples. O ritmo dos dias é conduzido em harmonia com a natureza. Detalhes da criação que tornam o cotidiano mais belo, colorido e, por que não, também sonoro. Música e canto que embalam tradições e iluminam o horizonte dos índios guaranis. Luz, aliás, que tem tudo a ver com a história centenária desse povo. Luz que sai dos olhos e chega às casas das 13 famílias que vivem nessa aldeia. Luz que vem da natureza e também da criatividade do homem. Desde 2008, a aldeia indígena Pindoti, que fica aqui no município paulista de Pariqueraçu, no Vale do Ribeira, conta com energia elétrica por meio do programa Luz para Todos. A escola e o posto de saúde, apesar de ainda estarem em prédios provisórios, oferecem serviços com melhor qualidade. João que o diga. Ele dá aula para uma turma multisseriada na escola da comunidade e a chegada da energia facilitou a vida do professor. Sem energia, eu conseguia ter essa aula. Foi uma grande conquista para nós. Conquista que contribui e muito com a formação dos pequenos. No rosto e nos braços, sinais do orgulho de ser indígena. A chegada da energia é um vetor de apanamento das desigualdades sociais muito forte. Muito forte e é surpreendente como a energia faz falta para quem não tem. A noite cai na aldeia Pindoti e olha ela aí, Luz que ilumina os guaranis e também outros povos tradicionais. E não são apenas os indígenas que saem ganhando com a chegada da luz. As populações quilombolas também contam com energia elétrica e os impactos do programa vão muito além do que lâmpadas acesas podem mostrar. E a energia também chegou ao núcleo Pissinguaba que fica aqui no município de Ubatuba no outro lado do estado de São Paulo próximo à divisa com o Rio de Janeiro. São cerca de 300 quilombolas que como a gente pode ver não esqueceram as próprias raízes mas queriam ter mais conforto no dia a dia. E a chegada da eletricidade ajudou a concretizar esse antigo desejo dos moradores. Esse era um sonho da comunidade desde sempre. Com a chegada da energia nós já recebemos um telecentro com 12 computadores um meio de comunicação fantástico que é a internet. E depois começou a vir nos projetos aí a gente hoje é ponto de cultura que é uma coisa bem bacana então a energia ela veio para fazer a diferença na nossa vida. E faz a diferença porque não chega sozinha traz inclusão e novos caminhos destaque para a redescoberta do artesanato local com roupas colares luminárias cestos e outros acessórios. As 60 famílias aqui do Quilombo vivem basicamente da agricultura. A farinha de mandioca uma das principais fontes de renda da comunidade é produzida nesse lugar cheio de história e tradição e mesmo quem teve uma vida inteira em meio a energia das águas sente os benefícios da chegada da eletricidade. Estou aqui bem antes da deixada então não tinha luz para lugar nenhum era tudo vela tudo lamparina era tudo querosena então a gente trabalhou muito para vir essa luz para cá então acredito que não fosse a luz para tudo não tinha luz até agora. A energia também levou conexão com o mundo para a comunidade. O telecentro fica cheio durante todo o expediente. Joselino vai para casa que fica logo ali em frente mas a escuridão fica só no caminho em casa tudo iluminado na sala de casa Joselino conta que até pensou em ir embora da comunidade em busca de melhores condições de vida mas agora isso nem passa mais pela cabeça a nossa minha vida com a energia elétrica melhorou muito quando ele assistia uma televisão tinha que ir na casa do vizinho que morava em outro lugar e a noite também ficou bem melhor afinal a luz só termina quando o dono da casa resolve ir dormir depois bacana a reportagem bem para levar energia elétrica para áreas urbanas a gente tem cabo usina enfim poste imagino que seja caro e complicado como é que é para levar a essas áreas atendidas pelo luz para todos que são áreas isoladas enfim comunidades rurais e às vezes até tem até um rio no meio do caminho enfim como é que isso é feito na prática não é fácil não o programa teve que desenvolver tecnologias para poder chegar até essa população uma da dificuldade que a gente encontrou na região amazônica em função em função dos obstáculos naturais foi levar poste de concreto ao longo dos rios e canais então foi preciso desenvolver uma tecnologia com poste de fibra de vidro que pesam 10% que pesa um poste de concreto então a operação anterior que era contratar barcaças balsas enormes para transportar esses postes a gente conseguiu resolver aí hoje uma pequena lancha leva esse poste que vai flutuando pelo rio e consegue chegar nas comunidades ribeirinhas outra tecnologia que foi desenvolvida também que acabou acaba evitando inclusive e substituiu muitos geradores a diesel na Amazônia foi a utilização do cabo subaquático então permite que você faça interligação de várias comunidades e que você possa transpor esses obstáculos naturais com esses cabos nós instalamos o programa já instalou mais de 90 mil metros de cabo subaquático então tem utilização tanto na Amazônia como no sul aqui na região sul sudeste agora recentemente fizemos um lançamento de 800 metros de cabo no mar ali para atender uma comunidade em Paraty comunidade de pescadores que também exigiu uma operação ali com balsas barcaças e mergulhadores para poder fazer o lançamento dos cabos ou seja mexe com a tecnologia tem que quebrar a cabeça né professor nesse caso ele fala quando você quer levar a energia de um centro produtor numa cidade para a periferia ou para mais longe para você distribuir por meio da rede agora outro caso é quando você gera energia no local e aí como ele também colocou tem planos para 20 mil famílias para se atender com energia solar motovoltaico só que a gente sabe que a Amazônia também tem outros fontes de energia em abundância não é à toa que está sendo construído lá hoje a maior rede elétrica do Brasil da Amazônia para levar a energia para a região aqui no centro do Brasil mas esse potencial de geração de energia por meio de energia hidrelétrica também pode ser usado localmente para atender quem mora lá então também pode ser usado energia solar motovoltaico energia eólica e energia hidrelétrica afinal são fontes que nós temos lá disponíveis em abundância em abundância agora qual a maior dificuldade desse trabalho de levar a energia elétrica até essas localidades fica mais fácil quando já tem uma infraestrutura mínima enfim vocês priorizam isso na hora de escolher a comunidade que vai receber energia elétrica olha são tantos desafios tem que pensar uma logística em que primeiro você tem que trabalhar com a natureza então os meios de comunicação na Amazônia são os rios tem que trabalhar com o regime de chuvas então metade do ano chove e a outra metade é seca então você tem que fazer um planejamento para trabalhar com a natureza a favor da natureza então a programação tem que incluir que o transporte dos materiais seja feito na época de chuva porque nessa época também não dá para fazer obra e na época da seca você consiga fazer a instalação né então tem uma programação muito diferente do que é no meio rural do do sudeste ou do nordeste tem outra logística outros custos né outra operacionalidade então é e quando o cabo não chega aí como lembrou o professor Rude nós temos que lançar mão de tecnologias e gerar a energia no próprio local né então nós temos né na política do programa a utilização de de pequenas quedas d'água de curso de rios da geração através da biomassa né e e como eu disse principalmente a energia solar as pessoas quando moram numa localidade elas vão procurar uma solução para ter pelo menos o mínimo de conforto então na Amazônia tem milhares de pequenos grupos geradores diesel que funcionam meio a margem do sistema elétrico né as pessoas que se organizam para ter pelo menos o conforto de ter pelo menos quatro horas de energia à noite a e isso aqui faz com que elas vão procurando alternativas eu acompanhei por exemplo uma um exemplo uma mini hidroelétrica certo na região central da Amazônia certo onde praticamente a comunidade se organizou para poder ter a energia de uma forma o tempo inteiro com essa tecnologia e assim ter várias experiências na região onde as pessoas correm atrás literalmente para poder ter um pouquinho de conforto e eles ainda não são atendidos pelo setor elétrico aquela coisa que eu falei como eles moram muito distante e o programa ainda não chegou elas procuram alternativas talvez uma maneira seria fortalecer essas experiências e ver se eles conseguem também dar uma contribuição Aurélio essa história das mini usinas fotovoltaicas enfim o morador recebe uma qualificação para poder manusear como é que é isso na prática olha na prática funciona a critério da distribuidora compete a ela fazer o atendimento e responder pela qualidade da energia ela pode fazer isso contratando diretamente a comunidade para fazer os serviços básicos já ali na comunidade e próximo ao sistema ou ela montar uma equipe descentralizada de manutenção agora resgatando o ponto que o professor levanta da importância da participação da comunidade a comunidade participa efetivamente porque e não pode ser diferente é a comunidade que sabe das dificuldades locais e ela participa contribui ajuda na solução local agora volto volta ao ponto o setor elétrico ele tem que funcionar dentro de regras estabelecidas a concessionária ela tem um contrato de concessão para atender sua área de concessão ela recebe recursos públicos para fazer o atendimento é difícil é difícil todo programa de universalização ainda mais quando chega nessas áreas mais remotas mais difícil se torna e mais custoso se torna e aí você tem que buscar parceiros para essas soluções então eu cito um exemplo que é uma parceria que nós estamos fazendo com o Instituto Chico Mendes para levar energia às reservas extrativistas o Instituto Chico Mendes acabou de fazer um levantamento georreferenciado de toda essa população que vive nas reservas extrativistas e nós estamos falando da Amazônia então nós estamos trabalhando em parceria com essas instituições fizemos uma parceria com o MEC que também acabou de fazer um levantamento das escolas com georreferenciamento para a gente fazer todo esse planejamento e mesmo vale para a CEPIR acabamos de assistir os atendimentos a população quilombola e a FUNAI a população indígena foi isso que permitiu que a gente pudesse levar energia a mais de 35 mil famílias quilombolas e a mais de 40 mil famílias indígenas até hoje ou seja uma soma de vários esforços né tem e se a gente olha no Brasil quando você olha por exemplo a região sul a gente percebe que nos anos 50 60 a grande força que fez com que se eletrificou aquela região lá foi a figura de uma cooperativa de eletrificação rural onde as pessoas se organizaram para poder levar a energia para suas casas e a Amazônia que é um desafio e aquela questão da distância talvez tem que também inovar agora para tentar procurar outras formas de fazer esse atendimento que está usando essa experiência que acumulou no sul que fez com que o sul é que ela é hoje certo onde tem várias cooperativas também pode ser uma alternativa para a Amazônia porque só a concessionária eu tenho minhas dúvidas se eles vão querer ou se eles vão conseguir atender toda aquela condição que está na Amazônia bom a gente tem que destacar também que a energia chegou e é preciso despertar a consciência do uso racional isso é também trabalhado dentro do programa Luz para Todos também é nós temos dentro do Luz para Todos o que a gente chama de áreas complementares a chegada da energia elétrica da mesma forma que temos o estímulo a utilização da energia para atividade produtiva nós temos também orientação para o uso seguro racional da energia e também para os benefícios da tarifa social da energia elétrica então são orientações que a gente leva para o consumidor inclusive com trabalhos específicos para a população indígena que merece um tratamento específico na língua materna da população indígena que o programa já produziu uma série de cartilhas e documentos em várias línguas indígenas e a mesma coisa para populações quilombolas então é uma preocupação essa população como o professor vem sempre chamando a atenção é uma população que é de difícil acesso as informações chegar a essa população então é a nossa preocupação levar essa orientação porque é uma energia cara é uma energia cara do ponto de vista do investimento e do ponto de vista de operar e manter então é uma preocupação que ele use de maneira segura e de maneira eficiente bom o senhor citou a tarifa de energia social vamos relembrar as regras quem é que pode ter acesso então a tarifa social é um vamos dizer um direito e um benefício que o consumidor de baixa renda ele tem para poder ter desconto na tarifa agora para ele ter esse desconto ele tem que estar cadastrado no programa do Bolsa Família tem que estar no cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social com o NIS que é o número do documento do cadastro do Bolsa Família ele apresenta na distribuidora e ele vai fazer jus ao seu benefício em função do consumo dele tem as faixas de desconto em razão do consumo dele agora professor só para a gente encerrar esse bloco muita gente pode pensar mas por que eu vou investir uma fortuna para levar energia elétrica numa comunidade no meio do nada a gente tem que lembrar que o direito a energia elétrica enfim é um direito do cidadão é um direito é um direito é um dever do estado e um direito do cidadão certo e se a concessionária não chega vai ter que se procurar meios para poder viabilizar isso por isso que eu insisto que talvez tem que se pensar novas maneiras de poder chegar naquelas comunidades porque realmente olhando a Amazônia como um todo não vai ser uma treva muito fácil não e tem existência porque é um negócio uma empresa quer vender energia para quem pode consumir certo então quem está muito distante e quem tem pouco consumo vai ficar no fim da linha então o nosso desafio é como é que você atende essas pessoas e a nossa equipe também ouviu um representante do mercado de energia o professor Abieser Fernandes ele é coordenador do curso de engenharia elétrica do Uniceub vamos então acompanhar o programa Luz para Todos ele teve início em 2003 é um programa de governo e que tanto sucesso fez que ele foi prorrogado duas vezes e a última prorrogação é agora em 2018 vai até 2018 então é um programa que atende na verdade famílias que não tem na verdade o acesso comum à energia e essas famílias estão localizadas em regiões bastante difíceis de acesso e o programa de uma certa forma além de ser desafiador é um programa que tem que deslocar materiais deslocar mão de obra então é um processo de engenharia totalmente atípico então você tem que atender a uma comunidade mas usando toda uma infraestrutura e uma logística não comum na engenharia nacional então a partir do momento que você trabalha com a hidrografia com a geografia de uma Amazônia é de se pensar na verdade que é um grande desafio e é um grande programa de governo e essas famílias à medida que elas vão obtendo a primeira necessidade de energia sendo de certa forma atendida ela passa também a querer de ampliar o seu consumo de ter mais benefícios mais equipamentos então é um programa que tende a crescer e tem na verdade que dá uma qualidade uma confiabilidade para que todo o processo e a região possa aumentar a sua economia possa evoluir de uma certa forma na verdade o desafio maior é estender o programa ao maior número de pessoas possíveis usando toda a tecnologia que nós temos usando toda a mão de obra possível que nós temos e a logística para que possa atender todo um panorama do nosso país de uma forma geral nós podemos ser um case para o mundo por quê? porque nós temos regiões inóspitas e estamos atendendo então a própria engenharia que está sendo colocada à disposição realmente ela pode ser um exemplo para qualquer país Bom, mais de 15 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa o que esse número representa? Olha, ela representa bastante quando a gente volta lá em 2013 e olha para a exclusão elétrica que o IBGE tinha apontado no seu censo de 2000 que era de 28% de exclusão elétrica no meio rural e hoje o censo de 2010 aponta que essa exclusão é de 7% representa que a gente conseguiu reduzir muito a exclusão elétrica no país representa também que das 101 áreas de concessão no Brasil 87% já foram declaradas universalizadas então as áreas de concessão que ainda necessitam serem universalizadas estão na região norte ainda temos um desafio é verdade temos ainda uma população a ser atendida que como o professor Abiezet estava dizendo em seu depoimento nós precisamos usar a mão lançar a mão de tecnologia né buscar essas alternativas com tecnologia e principalmente fazendo com que a distribuidora cumpra a sua obrigação né porque é é obrigação da distribuidora e está aí a agência a ANEL para fazer com que ela cumpra essa obrigação é possível acabar com a exclusão elétrica no país? falta pouco? falta falta ainda não muito pouco não porque falta também uma um pouquinho mais de agressividade para resolver essa questão a gente percebe que se não tem uma pressão em cima da concessionária para para fazer o serviço eles não fazem e tem experiências que eu acompanho na região norte onde a comunidade teve que se organizar para montar um pequeno central hidrelétrico e eles estão contra o serviço só que eles não recebem nenhum recurso do centro elétrico e a área estão na área da concessionária e se a concessionária não atender então tira a concessão e dá para o outro para fazer o serviço o papel do ANEL para fazer essa fiscalização o senhor pensa assim também a concessionária tem que estar presente tem que cumprir o seu dever olha ela tem que cumprir é obrigação dela de levar acesso a quem não tem energia para isso ela tem tarifa para isso ela tem um contrato de concessão e ela é fiscalizada pela ANEL né então como eu havia falado a ANEL abriu agora uma consulta pública está em consulta pública os planos de universalização dessas distribuidoras que ainda não universalizaram o seu serviço de acesso a energia então acho que é oportunidade da população se manifestar da sociedade se manifestar para estabelecer os prazos limites para a universalização e efetivamente cobrar a universalização agora nós estamos falando do ambiente regulado nós estamos falando da obrigação da concessão mas existem mecanismos que a lei prevê que em algumas situações que a comunidade ela pode fazer o seu autoatendimento que é a figura do autoprodutor ele pode fazer um investimento numa produção de energia local e inclusive se houver excedente de energia ele pode vender para a distribuidora local existe essa previsão na legislação eu queria voltar aos prazos de atendimento em 2003 quando a ANEL regulamentou a universalização ela colocou como prazo 2015 esse prazo também foi depois prorrogado para 2025 então tem essa atenção de sempre empurrar para o fim da fila aquelas que ficam muito longe e aí a sociedade tem que entrar para preparar primeiro cobrar para que seja feito isso aqui e procurar alternativas para poder também viabilizar isso eu gostaria de ponderar professor quando a gente fala de prazos e números a gente tem que também considerar os investimentos necessários quando a gente começou o programa Luz para Todos uma ligação custava dois mil reais uma família para a gente atender custava dois mil reais e hoje custa dezesseis mil reais por extensão de rede quando a gente fala num sistema de geração local fotovoltaica nós estamos falando em trinta e cinco mil reais por atendimento então a gente precisa colocar isso dentro de uma equação que caiba ou dentro do orçamento do Luz para todos ou dentro da tarifa da concessionária porque vai ter impacto esses recursos eles ou vem do consumidor ou vem do contribuinte então a questão dos prazos tem que a gente colocar dentro da equação financeira também também professor só retomando a questão a figura do autoprodutor como é que está o acesso a essa tecnologia hoje ela tem que ser barata e acessível para que as pessoas possam ir por esse caminho o centro elétrico é muito regulado porque você tem um mercado que é atendido por uma empresa que tem uma concessão e tem uma agência reguladora que vai mediar entre a pessoa a empresa que tem um monopólio naquela região e o consumidor então ele é muito regulado e ficou muito engessado então se uma pequena comunidade quer se organizar para gerar sua própria energia e colocar isso aqui como atendimento a burocracia que ele vai enfrentar para se colocar no mercado não vai ser muito fácil porque não é muito fácil mexer com a energia elétrica é uma coisa muito complicada porque é uma coisa que você não não cheira você não vê você não ouve você só sente quando já leva o choque então tem que ter toda uma segurança por trás para fazer a coisa bem feita e é um mercado que tem que se abrir um pouquinho para ver se a gente consegue avançar um pouquinho nesse modelo bom professor a gente já colocou aqui que o desafio é levar energia ainda a quem não tem e a Amazônia é o grande desafio por suas características pela sua dimensão enfim o que está sendo pensado quais são os próximos passos do Luz para Todos Bom primeiro que o programa foi prorrogado até final de 2018 ele foi prorrogado nós estamos trabalhando com um orçamento para dar continuidade às ligações que estão contratadas nós temos um orçamento de 2 bilhões e 100 milhões de reais para dar continuidade a esses contratos e temos mais um orçamento de cerca de 1 bilhão de reais para fazer os atendimentos com energia solar esse é o lado do Luz para Todos pelo lado da universalização a ANEL vai agora então encerrar o processo de consulta pública e definir os prazos limites para a universalização porque em paralelo ao Luz para Todos a empresa tem que fazer investimentos utilizando a sua tarifa de energia elétrica para buscar a universalização plena da sua área de concessão e fazendo as pesquisas de tecnologia para a gente poder avançar então essa é a estratégia é agora a gente dar escala a esses atendimentos na Amazônia bom ele falou em pesquisa qual deve ser professor o papel da comunidade acadêmica enfim da comunidade científica nesse processo apontar alternativas e contribuir a gente percebe que ainda tem muito o foco só ficado em alguma opção tecnológica enquanto a gente sabe que na Amazônia tem todo um potencial para poder fazer outras coisas a solução solar volta voltaica é uma solução muito boa mas não é a única então acho que talvez falte a academia entrar um pouquinho mais para mostrar que você consegue juntar tecnologias fotovoltaico e eólico fotovoltaico e hidráulico então tem opções para a gente apontar alternativas a papel da academia é fazer pesquisa tanto na parte tecnológica mas também na parte de como é que você pode tornar uma instalação dessa aqui sustentável e aí a academia pode fazer uma boa contribuição nisso aqui eu queria dar um dado bastante interessante dessa população que a gente vai precisar atender que estão localizadas em regiões remotas né é 90% dessa população nós vamos ter que atender com uma solução individualizada né que nós espacializamos nessa população no no sistema cartográfico e verificamos que 90% dessa população está ou isoladamente um domicílio ao longo dos rios né ou ela está localizada em comunidades na sua grande maioria até 10 domicílios em comunidades então a solução de escala ela aponta para uma solução individualizada agora é verdade que o professor está dizendo que temos que utilizar tecnologias combinando fontes de energia para comunidades maiores em que a carga vai ser maior utilizando fontes de energia eólica e hidráulica sim é verdade e isso está previsto né o que a comunidade científica poderia nos ajudar é capacitando os técnicos né das distribuidoras principalmente para essas tecnologias porque se lembrarmos professor é muito recentemente o corpo técnico do setor elétrico só sabia trabalhar ou com energia hidráulica extensão de rede e diesel né foi um grande avanço colocar na agenda do nosso corpo técnico a energia solar um grande avanço e energia renovável né é evidentemente que tem né aí um avanço na energia eólica mais voltado para as cargas urbanas né mas que é a grande contribuição que eu penso que poderíamos aí fazer com a comunidade científica é um uma capacitação para os técnicos do setor elétrico para essas energias renováveis bem nosso tempo está chegando ao fim vou pedir então as considerações finais começando com você professor a academia tem que ser mais usada o governo o estado tem que cobrar para a gente entrar para dar para poder contribuir para capacitar tanto na parte tecnológica tanto na parte também na parte de gestão então tem todo espaço que a gente poderia dar uma uma boa contribuição porque realmente a gente percebe que tem uma demanda e nós estamos aqui na academia para poder ajudar nisso aqui Aurélio Pavão por favor suas considerações finais bom primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com Cenas do Brasil agradecer ao professor né que sempre enriquece nosso debate e dizer que claro que sabemos que ainda temos um desafio temos uma população ainda atender a população mais difícil né localizada na região amazônica e que o governo não medirá esforços né não medirá esforços vamos buscar uma parceria com a academia no sentido de aprimorar né esse esforço e a gente vai acompanhar então agradeço a vocês dois muito obrigado pela presença aqui Obrigado Bem o Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre o programa Luz para Todos agradecemos a presença de nossos convidados Aurélio Pavão diretor do programa e Rudivan Els professor do curso de engenharia de energia e diretor de desenvolvimento e integração regional do decanato de extensão da universidade de Brasília agradecemos também a sua audiência você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar a sua sugestão para o programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e twitter.com barra tvnbr a sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas e novas questões a gente se vê e novas questões e novas questões Obrigado.